Vamos entupir as cadeias de bandidos, entupir, isso é ser racional. O cara cometeu três crimes, dez anos de cadeia. Tá vendo? Você fica dizendo aí que meu capitão Bolsonaro passou quatro anos e não trabalhou, não fez nada. Ele pode até não ter trabalhado durante o presidente, mas depois que ele saiu da presidência, ele começou a trabalhar. Mas Lula, sabe quando? No dia 8 de janeiro, não foi? Que ele tava lá nos Estados Unidos, aí ele viu que você estava lá tudo na rua sofrendo, ele aí ligou pra Lula. Ô Lula, faça alguma coisa aí. O Lula aí construiu o projeto Minha Sela Minha Vida. Deu uma casa a cada um de vocês lá na Papuda, entendeu? Então, Bolsonaro até hoje, vocês estão lá na Papuda do dia 8 de janeiro, foi por causa de quem? Por causa do Bolsonaro, entendeu? E até hoje, Bolsonaro continua trabalhando. Quantos grandão aí estão indo pra cadeia por causa do Bolsonaro? Todo dia vai um bocado aí pra cadeia por causa do Bolsonaro. Lá na Sela Minha Vida, que o Lula fez. Tá vendo você? Então, o Bolsonaro agora tá trabalhando, mas o Lula sim, ó. Lula fez o projeto Minha Sela Minha Vida e o trabalho de Bolsonaro é botar a gente lá na cadeia. E depois, no dia de Rio de Janeiro agora, no dia 21. Se comporte lá direitinho, porque quando o Bolsonaro for preso, ele vai mandar mais gente pra cadeia. Sabe por quê? Porque vocês, que estão presos lá no 8 de janeiro, são os bucha de canhão. Aí, quando ele for preso de novo, um bocado de bucha de canhão vai pra rua e fazer badena. Então, o Lula já tá lá, com o projeto Minha Sela Minha Vida. Ainda tem casa lá, entendeu? Então, Bolsonaro tá trabalhando com o Lula, rapaz, entendeu? E o trabalho de Bolsonaro é botar a gente na cadeia. Acorda pra tomar gagal!